Fala jogador, a gente tá aqui olhando o caixa eletrônico pra tirar nossa herança Tá ouvindo? Opa! Tá ouvindo? Desembarquem Não, a gente tá pegando aqui o nosso dinheiro no caixa eletrônico Sim, desembarquem Por quê? Tô com a mão na cabeça, vai Por quê? Vou pedir só mais uma vez Matem o outro lá, matem o outro, matem o outro lá Fala, 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 fala Não sai, fala Tem mais Uma batida Desgraça de RDM, os caras não sabem a regra, mano Quer ver se entrar, eu solicito uma DIP pra tá fazendo a perícia em cortes aqui Que tá ganhando a rede natal Os caras, a gente dá voz, os caras não quis afogar, não droppou atirando Vê se pode Se eles tivessem matado eu uma hora dessa Se eles tivessem matado eu uma hora dessa Eu estava Dando um alô lá em cima Alô 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 O ADIP é a QTI pra tá fazendo a perícia? Não, eu vou chamar só uma vez na rádio, só vou chamar só mais uma vez Se não responder pode tá negociando É Que a P, mais uma vez Alguma perícia, algum alguém pra fazer a perícia aqui em cortes aqui Tem quatro cortes aqui que ele tá ganhando a rede natal Pô, falei que tudo dá errado Como é que é a perícia? Perícia criminal Não, porque eu queria falar Tipo, não é só a DIP que faz perícia É tipo, é uma perícia criminal que faz a perícia Dos peritos, mente, dos peritos Olha lá, ninguém respondeu Pode apontar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Obrigado.